Leões, tigres, leopardos são famosos por sua brutalidade. Você conhece um animal mais voraz chamado hiena? Você já testemunhou a carnificina sangrenta causada por hienas? O que acontece quando as hienas atacam leões? Não tire os olhos e junte-se a nós na contagem regressiva. Momentos em que a hiena persegue qualquer coisa que te deixe maluca. O vídeo registrou a cena de quatro hienas competindo para desenterrar os intestinos de um búfalo. Eles usam presas afiadas para arrancar a pele do búfalo e arrancar os órgãos internos. Mesmo forte, o búfalo estava indefeso e não resistiu e deu alguns gemidos. Com um golpe decisivo, a hiena capturou o Impala. A hiena rasgou lentamente a carne do estômago do Impala e começou a comer. Inesperadamente, o Impala deu um pulo e fugiu. Mesmo que sua metade inferior tenha sido completamente arrancada e metade de seus órgãos internos expostos, sua esperança e de sobrevivência permaneceram fortes. Mas, já não pode sobreviver. Uma visão de partir o coração. As hienas raramente agem sozinhas. Elas atacam em bandos. Quando uma vanguarda atacou, os outros imediatamente correram para ajudar. Veja como eles atacam os Gnus. Eles geralmente atacam por trás e derrubam o Gnu com uma força. Seguiu-se com uma cena de carnificina brutal. Os Gnus não ficaram muito longe, deixando seu parente azarado morrendo lentamente. Nenhum deles correu para ajudar. Você acha que o pobre Gnu não teria morrido se tivesse a ajuda de seus companheiros? Um búfalo recém-nascido imediatamente se tornou o alvo das hienas. A mãe búfala acaba de passar por um parto doloroso e tem que trabalhar duro para proteger o filhote búfalo recém-nascido. Ela se inclinou para o filhote e sussurrou algo. O búfalo recém-nascido imediatamente começa a andar. A hiena astuta o atacou por trás, derrubando-o. Certamente, o búfalo recém-nascido ficou gravemente ferido. Na África, as hienas costumam encontrar leões. O leão caça um javali. Ele estava se divertindo com sua presa quando a hiena não convidada apareceu. A hiena não tem medo da ameaça do rei da selva. Uma zebra com a perna ferida tenta escapar de um bando de hienas. Estava cercado por hienas e caiu. Sem hesitar, as hienas correram para mordê-lo. A zebra tentou se levantar para lutar, mas todos os esforços foram em vão. A próxima cena aqui vai fazer você se divertir. A hiena estava agarrando uma das pernas do leopardo e arrastando no chão. Os leopardos também são predadores notórios. Mas nessa situação, ele é o perdedor. Você ficaria surpreso ao ver um hipopótamo gigante deitado obedientemente enquanto as hienas puxam seu intestino? Mais e mais hienas chegam. Eles desfrutaram de um delicioso almoço gratuito em um ambiente pacífico. Os animais com corpo pesado, como o rinoceronte, têm uma fraqueza fatal, que são os posteriores inflexíveis. É por isso que as hienas costumam atacar por trás. Este tamanduá tem orelhas que parecem orelhas de coelho. Estava na linha de visão da hiena. Seguiu-se uma perseguição feroz. Felizmente, o tamanduá escapou graças ao buraco que ele trabalhou tanto para cavar. As hienas são verdadeiras gulosas. O belo kudu não escapa de suas presas. Cães selvagens e hienas batalham para lutar e defender o território. É uma batalha de força igual. Tudo o que eles fazem é gritar e bater uns nos outros. Eles não querem causar uma guerra catastrófica. Estão simplesmente alertando o inimigo. Não invadam o território um do outro. Esta é uma cena que mostra a extrema crueldade e o sangue frio das hienas. Eles estão prontos para matar seu companheiro. No meio do rio, duas hienas lutam ferozmente. Eles mostraram seus dentes brancos e afiados para morder um ao outro. A hiena mais fraca foi repetidamente submersa na água. O assobio dos pássaros, o som dos sapos e o som da água corrente tornavam a batalha ainda mais dramática. A hiena perdedora continuou gritando e implorando. Os gritos soavam horríveis. Que final você quer para isso? Por favor, comente para me dizer o que você pensa. Esta é definitivamente uma cena comovente. Uma girafa tenta proteger um cadáver caído no chão por um bando de hienas. A ferocidade da girafa é notável. Ela girou e bateu os pés contra as hienas. A girafa é famosa por sua gentileza. Mas a natureza ascendente de sua mãe a torna mais forte do que qualquer inimigo perigoso. Você gosta disso? Este é um dos momentos mais vistos no vídeo de hoje. As hienas estão cercando o leão. A batalha é como uma traição destronando o rei. Mas a coroa é para o leão. As hienas pagaram caro por sua insolência. Você está super apaixonado por este poderoso general que aparece de repente? A imagem dos dois leões se unindo para derrotar outras hienas é muito bonita. Os dois esfregavam a cabeça para comemorar a grande batalha. Pela primeira vez na vida, admiro este casal de leões. E isso é tudo por hoje pessoal. Me conta, qual o momento mais te impressionou? Se você gostou do vídeo, deixe sua opinião abaixo nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Para nos ajudar a continuar publicando vídeos mais interessantes no futuro. Tchau, tchau e até os próximos vídeos. Tchau, tchau e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.